Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast Diário do Rodrigo Lima. Você pode depois rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter. O portal Diário do Rodrigo Lima, o podcast Diário do Rodrigo Lima, é o maior portal de informações e notícias aqui da região de São José do Rio Preto, com mais de 84 mil inscritos. Meu muito obrigado a todos vocês pela audiência. Batendo este mês, mais de um milhão de visualizações. Está se tornando comum rotina aqui para a gente, uma questão muito legal. E acabamos superando também 10 mil inscritos no Instagram. Tudo orgânico, sem pagar um centavo lá para a plataforma. A gente vai conquistando os seguidores com o nosso conteúdo e com o jornalismo de qualidade para vocês. Como aqui, esse episódio muito especial do podcast, em que eu recebo uma deferência, o presidente está me falando aqui, com o presidente estadual do Republicanos, Roberto Carneiro, e quem está retornando também, o Diego Polakini, secretário-geral do Republicanos e o presidente do Republicanos aqui de São José do Rio Preto. Meu muito obrigado pela presença, viu, presidente? Pô, Rodrigo, é uma grande alegria, um grande prazer estarmos aqui em São José do Rio Preto, junto com o Diego, e nesse esse renomado podcast aqui, que, como você disse, a audiência vem crescendo a cada dia. Bacana, Diego. Retornando ao podcast também, muito obrigado pela presença. Obrigado, mais uma vez. É sempre bom falar com o seu telespectador e dizer que, para nós, é uma alegria muito grande trazer o Roberto para esse bate-papo, que é bem esclarecedor ouvir o presidente estadual do partido hoje. Sim, presidente, eu já começo a fazer uma pergunta para o senhor, todo mundo quer saber, há muita especulação em torno da permanência do governador Tarcísio no Republicanos, e a ida dele para o PL, o pessoal, os bolsonaristas gostariam muito que isso acontecesse. Como é que o senhor avalia essa questão? Rodrigo, assim, é uma honra para nós ter o governador do estado de São Paulo, eu estou vindo do Espírito Santo, estou aqui há um ano e três meses, dou todo esse crédito à executiva estadual anterior, na liderança do presidente Marcos Pereira, o Diego participou da escolha, o partido anteviu e conseguiu prever que o Tarcísio seria um player competitivo e conseguiram antever que seria um grande governador, como vem sendo. Então, para nós é uma honra ter o Tarcísio, e é natural que o PSD, em algum momento, tentou levar o Tarcísio, o PL tenta levar o Tarcísio, essa é uma decisão muito pessoal do governador, mas a gente tem dito que ele tem sido um cara muito correto com a gente, ele tem nos ajudado nas filiações, ele tem olhado para a base como um todo, ele tem ajudado o PL também, tem ajudado o PSD, o MDB, o PP, teve recentemente uma declaração do presidente nacional do Progressistas, que sugere a permanência do Tarcísio nos republicanos, fruto de gratidão pelo que houve e da importância de ter essa base toda. Então, acho que ele está confortável aqui, reconheço que o PL, o PSD em algum momento, o PP tentaram levar, isso é natural, mas somos partidos aliados da base do governador e vamos ajudar o governador a fazer um belo trabalho pela população de São Paulo. Bacana, a gente vai esquentar muito essa conversa aqui, pessoal. Presidente, quem vem aqui no podcast ganha presente pela presença. Vou passar aqui as mãos do senhor o Café Bem Brasil, café que é produzido aqui pertinho, em Guapiaçu. O senhor já teve em Guapiaçu? Não tive ainda. A cidade próxima aqui, esse Café Bem Brasil, que é produzido aqui, gostou do café? Já, gostei, eu recomendo, muito bom. O senhor pode colocar aqui, o senhor gosta de café ou não? Gosto de café, vem do estado que produz muito café, vem do Espírito Santo. Sim. E vou provar esse café com grande alegria. Tá certo. O Café Bem Brasil é um patrocinador nosso. Pessoal, quem faz o nosso cenário aqui é Curtindo e Companhia, Os Móveis Colômbia, nós temos aqui o Grupo Imper, também conosco, meu muito obrigado. O Amar em Rio Pescados, presidente, é só uma marca forte aqui de Pescados, de São José do Rio Preto. Um abraço para o Júlio. Hoje, inclusive, é aniversário dele. Ah, é? Fazendo a gravação, é aniversário do Julinho. Parabéns ao Júlio, pelo aniversário. Um dos grandes empresários do Rio Preto. Guaranapoti, pessoal, também é filiado ao Republicanos lá, o Zé Franzotti, né? Filiado ao Republicanos, pelas suas mãos aqui, né, Diego? Sim, junto com o Kleber, junto com todo o nosso time aqui também. Sim. Sim, comerciários, sindicatos empregados no comércio de São José do Rio Preto. A Márcia Carlos lá, nosso abraço, presidente, também. Meu, muito obrigado. É, Água Levite também conosco e eu visto aqui, presidente, a marca muito famosa de roupas aqui, hein, o preto da Estiva Nelly. O senhor teve a oportunidade de conhecer no Plaza Vendela Shopping, depois eu vou dar um cartãozinho para o senhor. O senhor falando, estive lá no podcast do Rodrigo Lima, a gente nunca sabe quando se perde a mala, né, que o senhor se viaja. Verdade. Lá o Plaza Vendela Shopping, essas camisas assim, ó. Botes daqui. Que diferente, hein, Diego? Sim. Você não tem dessa ainda, né? Tenho, Estiva Nelly. Mas não essa. Essa daí, não. Essa é sua. Então é a hora de você lá comprar um bicicletinho, hein, Diego? Lá tem. É, a pessoa a gente chegar junto em algum evento com as mesmas, não dá. É impossível, talvez não... Homem não liga, né? Mulher liga mais. Mulher liga mais, homem não liga, não. Dá risada, né? Homem dá risada. Passar por cima. Presidente, essa questão do Tarcísio no Republicanos é uma questão pacífica. Fora disso, não é especulação? É, a gente, assim, eu tenho muita gratidão ao governador, ao presidente Marcos, ao Diego. A gente tem visto ele nos ajudar. Recentemente, recebemos agora há pouco, na sede do partido aqui em São José do Rio Preto, nosso pré-candidato a prefeito em Barretos, o Odair, fruto de um movimento feito pelo governador. O governador fez a filiação do nosso candidato a prefeito, nosso pré-candidato a prefeito lá em Santana do Parnaíba, o Elvi César, que foi prefeito já. O governador tem ajudado o nosso pré-candidato lá em Guarulhos, o xerife, que já declarou apoio. Então, assim, o governador tem sido uma figura importante para o Republicanos, mas repito, ele tem tomado cuidado, de cuidar da base como um todo. Ele dá os sinais em algumas cidades ao PL, em outras ao Progressistas, em outras ao MDB. Então, ao Podemos, lá em Osasco, ele recentemente esteve lá e também disse que vai apoiar o Podemos. Então, eu acho que ele está fazendo um governo de coalizão, mas sinto ele muito confortável no Republicanos. Sim. Então, se ele vai para a reeleição na opinião do senhor ou vai tentar a presidência da República? Eu acho que discutir 26 agora é muito cedo. Eu acho que a gente precisa vencer 24. E aí, depois dos resultados de 24, todo mundo sentará e fará as avaliações para as disputas de 26. Sim. Presidente, aqui na região de Rio Preto, o Republicanos é uma referência hoje, um partido muito estruturado na região, tanto é que está colhendo os frutos resultados de muito trabalho de alguns anos atrás. Se plantou lá atrás, né, Diego? E agora se colhe os frutos com alguns quadros que vieram para o partido. Quais são as pré-candidaturas que o senhor destaca aqui na região, Diego, também, que vocês apostam que possam vencer em prefeituras importantes aqui? Sim. Nós teríamos aqui a candidatura da Coronel Helena, que seria uma candidatura forte, mas por razões pessoais e pelo próprio pedido do Tarcísio também, ela vai permanecer na Secretaria Estadual de Esportes. Com isso, a gente direciona as nossas energias para algumas outras cidades. Nós vamos ter a reeleição da prefeita Valéria, lá em Jaci, uma cidade estratégica importante. Nós teremos candidatura em Catanduva, com o doutor André Beck, nós teremos candidatura em Bálsamo, com o Bruno Xavier, nós teremos candidatura em Ibirá, com o ex-prefeito Biscoito. Então, tem várias cidades aqui do entorno de Rio Preto, que nós vamos acreditar, apostar, para levantar essa... fazer esse movimento que, ora, vai ser diminuído com a eleição de Rio Preto, porque nós não vamos ter uma candidatura que é polo regional. Então, você diminui o impacto, mas ganha nessas cidades do entorno de Rio Preto. E, indo um pouco mais para frente, ali na região mais de Santa Fé, tem a própria Santa Fé do Sul, com o Evandro Moura, tem Fernandópolis, e por aí vai. Então, a gente está bem servido, são 45 candidaturas, pré-candidaturas hoje, postas aqui na região. Como disse o próprio Roberto, Barretos é uma cidade que se torna importante nesse processo, com o Odair Silva, que é uma referência lá na cidade. Então, a gente cresce nessa ausência de Rio Preto, mas cresce na região. Sim. Sem contar que, no cenário de Rio Preto, o partido deve reivindicar, também, de maneira legítima, a indicação do vice-prefeito. Há uma costura para isso? Como é que estão essas articulações? A gente fez essa reivindicação do vice. Você ouviu do próprio Marcos, que o partido tem uma... Marcos Pereira. Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos. Marcos, que o interesse é ganhar a eleição. Ele disse, se vier um partido maior, a gente até entende que é legítimo que esse partido pleiteie a vaga de vice, mas é óbvio que, mesmo assim, nós gostaríamos de poder indicar o vice e compor o governo. Então, eu acho que tem caminhado bem, junto com o pré-candidato Itamar Borges, deputado estadual, quem nós já declaramos apoio. E essa está sendo uma construção muito natural, sem pressão, sem vaca em pescoço, sem nada, porque nós queremos, realmente, ganhar a eleição. O presidente, ao mandar esse recado, partido maior, o complemento da resposta dele, ele está se referindo a quem, na sua opinião? É o único partido, efetivamente. Ele deu uma... A gente, como jornalista, a gente pode até especular, mas às vezes vocês têm mais alguma informação adicional que pode enriquecer essa resposta que ele deu e dar alguma indicação de que sinalização do que pode vir para pela frente aí, né? É, eu entendo assim. Você tem ali um grupo de partidos que já estão na órbita do Itamar, que estão na mesma faixa de tamanho, porque você mede o tamanho de um partido pelo número de deputados federais. Então, você tem o PP, o próprio MDB, o Republicanos, nessa faixa aí de 40, 40 e poucos deputados. Se vier o PSD, entra nessa linha também de 40, 40 e poucos deputados. O partido que destoaria seria o PL, mas eles precisam resolver essa questão interna ainda, que me parece não estar bem resolvida. Se vai ter candidatura, se não vai, eles reafirmam que vai ter, enfim. Mas, eu acho que seria o caso o PL. Mas eu ainda acho que a gente tem condições de pleitear o vice, até porque é o partido do governador do estado. E quem seria esse nome do presidente? O senhor já sabe quem seria o nome do vice, quem é o preto ou não. Não, essa discussão vai ser uma discussão interna feita no tempo certo. Obviamente que essa discussão aqui, o Diego junto com todo o time, eles têm toda a liberdade. A gente não faz nada de cima para baixo. É um trabalho feito pela executiva municipal, que tem vários quadros com capacidade para estar ocupando o cargo de vice aí na chapa do nosso deputado Itamar Borges. Você cogita em ser esse quadro, ser candidato a vice ou não? Não tratamos disso, porque... Eu já emendo já, para aproveitar a resposta, a questão, por exemplo, do suplente do deputado estadual, o Danilo Campetti. Se ele pode, poderia ser também um quadro. Porque a coronel Helena estaria descartada, ela seguiria como secretária, é isso mesmo? Sim. O que você poderia... É, o Danilo, a expectativa do Danilo, a nossa expectativa é que ele assuma como deputado estadual. É a grande expectativa dele, pessoal. Eu acho que é o interesse do Tarcísio e de todo o grupo que está ali no entorno. E é o nosso interesse também que ele seja deputado estadual. Estamos trabalhando nisso, o Roberto pilotando isso muito pessoalmente, junto com o governador também, a gente dando suporte nessa situação. Então, a nossa expectativa é essa. Portanto, eu creio que ser o vice estaria descartado da parte dele. Com relação a mim, não discutir sobre isso. Eu tenho uma função, que eu sou o chefe de gabinete no estado do presidente Marcos Pereira. Então, eu tenho um trabalho que transcende Rio Preto, que vai além de Rio Preto. Então, não discutir isso com ninguém, nem com ele, nem com o Roberto, nem com Itamar, nem com ninguém. Então, não está no radar nesse momento. O Campeche pode vir a disputar para vereador? Porque não perderia a suplência e o partido, talvez ele poderia ser um dos vereadores, um dos pré-candidatos aí. Se você me perguntar como presidente municipal, gostaria muito. Mas eu creio que não esteja no radar dele. Você enquadra a resposta dentro da tua secretário-geral? Não, da minha perspectiva, enquanto presidente do partido, eu quero uma chapa cada vez mais forte. E eu tenho certeza absoluta que ele é um candidato, ou seria um candidato ao vereador fortíssimo. Então, se você me perguntar se eu gostaria, sim, é óbvio que eu gostaria. Mas a minha vontade não é, talvez, a vontade dele. Acho que o sonho dele, legitimamente, é ser deputado. Então... Presidente, só para pontuar o senhor, logicamente que o partido sempre está fazendo as colocações, por que que seria, o senhor deve estar se perguntando, por que que seria interessante Danilo Campetti deixar, eventualmente, uma suplência de deputado para assumir como vereador de Rio Preto? O senhor sabe, Rio Preto aumentou o número de cadeiras, foi para 17 para 23, aumentou o salário para 16 mil e 500 reais e o vereador, a partir do próximo ano, terá um milhão e meio emendas impositivas para serem indicados. Então, isso se tornou muito atraente, né, você ser vereador de Rio Preto, e por isso que pode ter... Se tivesse movimento, ele não seria um absurdo, né, politicamente, ele não estaria jogando a carreira dele no... Ele não estaria dando um passo atrás, né, mas enfim, estaria ocupando o cargo também, né. É, eu não estou no dia a dia, né, na chapa, na montagem de chapa de vereadores. Mas nada impede, você está levantando uma bola que eu realmente nunca nem tinha pensado, e obviamente isso precisa ser tratado direto com o candidato, né, com o Campetti, mas ele não perde a suplência, ele pode ser candidato, inclusive vereador, e se manter suplente. E, numa eventual abertura de vaga, ele tomar a decisão de ir para a Lespe ou não. Então, você rolou uma bola... E abriu uma outra vaga aqui, cara. Você rolou uma bola para o presidente municipal começar a tratar a partir de hoje. Vou fazer uma consulta a ele, porque eu, de fato, eu nunca tratei desse assunto com ele, ele também nunca manifestou esse... Não, nunca, zero, zero, de verdade. Nunca mesmo. Porque a nossa expectativa, como a gente disse, é que ele assuma como deputado. Nós estamos trabalhando para isso, e é o sonho dele, com razão, entendeu? Sim. Coronel Helena, foi muito difícil abrir mão dessa candidatura, porque eu pergunto isso para o senhor, que a Coronel Helena, nas pesquisas internas dos partidos, ela apareceu com mais de 20 pontos, né, Elio? Ela chegou a bater quanto nas pesquisas? 26 pontos. 24? 24, 26 pontos. Então, como é que foi para o partido abrir mão de uma candidatura tão competitiva como essa? Acho que tem uma... Diego é uma figura que pode falar um pouquinho mais disso, porque ele está nesse projeto há muitos anos, junto com a Coronel Helena, construindo esse projeto. É claro que para mim, enquanto dirigente partidário no Estado, é uma perda muito grande, porque a gente imaginava ter uma candidatura competitiva numa região rica, importante e representativa no Estado de São Paulo, mas teve elementos de ordem pessoal e tiveram elementos também acima do nosso controle que envolveram o governador. Então, a gente acabou, enquanto presidente estadual, repondo em outros locais no Estado. Mas para quem cuida da região, que é o caso do Diego, do Kleber, do Freire, do nosso time, eu acho que eles... para eles não foi um bom movimento. Mas é vida que segue, são águas passadas. Não sei se o Diego quer comentar um pouquinho sobre isso. É, a gente trabalhou muito para isso, né? Você sabe disso. A gente... Foram anos construindo essa história. Duas candidaturas que não tiveram êxito eleitoral, mas tiveram sucesso político, né? A primeira, como prefeita, com um minuto de televisão, apenas dois pequenos partidos juntos com a gente, fizemos 55 mil votos, 27 pontos ou qualquer coisa ali, por cento dos votos, um resultado muito, muito bom. Depois ela foi a candidata do deputado estadual mais votada de Rio Preto, com 32 mil votos em Rio Preto, 52 e alguma coisa no total, foi a primeira suplente do partido. Então, assim, abandonar isso é custoso, óbvio que é. Mas, beleza, a gente entendeu, era uma decisão dela e faz parte do jogo e vamos seguir. O partido segue, o projeto segue, já tomamos o rumo. Eu acredito que ela vai entrar com a gente de cabeça nesse projeto, nesse novo projeto com o Itamar. Então, essa é a nossa expectativa, é óbvio. A gente vem construindo isso. Quando tomamos a decisão de apoiar o Itamar, ela foi amplamente consultada. Então, eu não vejo problema nenhum nisso. Vamos apenas respeitar os times aí, porque você tem a questão dela ser secretária de Estado também. Então, ela tem que respeitar uma determinação eventual do Tarcísio de como que os secretários irão se comportar na eleição. Eu espero que ele libere os secretários até certa medida, né, Roberto? Eu não sei se já chegou a comentar alguma coisa a respeito disso, que ainda não, mas tem que ver como é que ele vai querer que os secretários se comportem nas eleições. Então, ela já disse isso de maneira pública, que ela é uma mulher de partido, mulher de grupo e ela vai cumprir a risca ali, a nossa posição e ela tem sido muito ouvida, obviamente, com ideias para o plano de governo do Itamar. Que, aliás, eu vou te dar uma informação aqui em primeira mão, eu não sei quando é que vai ser, quando vai ao ar o podcast, mas... Em breve. Em breve. No domingo, nós vamos fazer um ato de entrega do que seria o nosso plano de governo ao Itamar, para que ele possa absorver ali as ideias, foi um dos compromissos que nós fizemos com ele, né, Roberto? De ele abraçar as ideias, não na totalidade, obviamente, mas algumas das ideias que a gente tem no nosso plano, que tem que respeitar, obviamente, as ideias centrais deles, mas nós vamos apresentar e vamos destacar ali o que seriam os pontos que seriam caros para nós em termos de implementação na cidade. O plano de governo da Cronel, do partido, já estava praticamente pronto? Estava praticamente pronto, até porque, assim, muita coisa ainda não foi feita, né? As ideias que nós apresentamos em 2020, algumas foram aproveitadas, que não estavam no plano de governo do Edinho e eles incrementaram, vou te dar aqui duas situações, a criação da Secretaria de Segurança Pública, que estava no nosso plano, mas não estava na do Edinho e ele criou a secretaria, e o armamento da guarda também não estava, ele sempre foi reticente, essas ideias estavam no nosso plano e elas foram absorvidas pelo prefeito, então essas, obviamente, já estão retiradas, mas ali tem muita coisa que poderia ser feita e não foi feita, então nós reformulamos com a ajuda, inclusive, do professor Arnaldo, Arnaldo Vieira, que me ajudou a fazer essa revisão, estamos finalizando essa revisão e vamos apresentar ela novamente para o Itamar. Você falou sobre a boa avaliação do governo Tarcísio, isso deve muito pelo que ele, também a gente está falando de plano de governo, né? da questão de cumprir o que se promete durante a campanha, e durante essa semana foi aprovada na Assembleia a instituição da criação do programa da Escola Circo Militar no âmbito estadual, né? E muito provavelmente deve agora ser replicado nos municípios. Como é que o senhor avalia a aprovação desse projeto? Ela é estratégica dentro do governo e recebeu muitas críticas, principalmente do campo da esquerda, né? É para tudo isso ou não? O senhor acha que o pessoal não entendeu bem o projeto? Inclusive, lá na Assembleia a situação foi tensa, né? É. Eu acho que esse é um grande mérito do governador, porque ele foi eleito para cumprir o plano de governo. E esse era um ponto importante no plano de governo dele. Apesar das críticas da esquerda, os que criticaram não votaram nele. Então, ele precisa... Obviamente ele governa para todo o Estado, ele não governa só para quem vota nele. Mas o fato dele ir cumprindo ao longo da caminhada as promessas de campanha vai gerando credibilidade e vai gerando essa boa avaliação. Eu acho que ele fez de forma correta, a base do governo esteve junto, aprovou. E a gente espera que as escolas cívico-militares, nos pontos que forem instalados, dêem o resultado esperado por toda a população. Sim. E, Diego, aqui deve ser replicada também essa questão. No município você defende? Defendemos. Inclusive, estava no nosso plano de governo em 2020. Estará novamente, né? Nessa proposta. O Itamar já manifestou apoio também. Inclusive, eu não vi se ele votou a favor, mas ele provavelmente deve ter votado a favor. Qual é o mal que isso pode trazer? Nenhum. Eu acho que só pode trazer o bem. Se tem alguma coisa que essa escola pode fazer, é trazer o bem. Então, eu sou totalmente favorável. O senhor falou, fez uma boa avaliação do governo Tarcísio. Qual a avaliação que o senhor faz do governo Lula? E qual que é o posicionamento dos republicanos em relação ao governo Lula? Então, assim, os republicanos hoje tem lá o ministro Silvio Costa Filho, que tem feito um belo trabalho. Ministro da, qual pasta? Portos e aeroportos. Eu, como presidente... Inclusive, um papel importantíssimo na implantação do aeroporto aqui de Olímpia. Isso, que está caminhando. Está caminhando. Está caminhando. O projeto estratégico para a região metropolitana de Rio Preto. O ministério tem dado boas notícias para o estado de São Paulo. Vocês devem ter acompanhado a presença do governador na questão do Túnel Santos Guarujá. É um projeto feito em parceria do governo do estado de São Paulo com o governo federal. Como nós estamos aqui no âmbito da liderança estadual, a minha avaliação fica muito restrita ao estado de São Paulo. Então, assim, o que eu acho que a gente tem conseguido fazer? Eu acho que o governador Tarcísio tem conseguido dialogar com o governo federal de forma que a população ganhe com isso. Então, esse é o trabalho do líder. Nós estamos ali muito próximos do governador, muito próximos da bancada dos republicanos. E a gente tem visto que o Tarcísio está muito preocupado em fazer as principais entregas. Então, acho que esse é o ponto crucial. E as entregas estão acontecendo. Ele soube separar as divergências ideológicas, políticas, para entregar esse túnel Santos Guarujá. Que é uma obra, não sei se você conhece, Rodrigo, que vai mudar todo o desenvolvimento da região ali. Porque os caminhoneiros têm que dar uma volta muito grande, filas. Então, isso vai ajudar no desenvolvimento, inclusive, do Brasil. Os grãos que vêm do centro-oeste, para poderem ser escoados no Porto de Santos, vão ter um ganho de tempo absurdo. E o país passa a ter uma competitividade internacional muito maior. Então, eu defendo a mesma tese do governador, de que a gente precisa dialogar, inclusive, com aqueles que estão no campo oposto nosso da política, mas pensando no bem da população. Diante disso, a polarização é ruim para o Brasil? E se nós vamos acabar, vamos conseguir superar a polarização direita e esquerda em algum momento, se vocês acreditam nisso? Ou ainda vamos continuar com essa questão? Eu tenho a percepção de que a polarização já acontece há mais tempo. Eu acho que o PSDB e o PT faziam a polarização. Hoje existe uma polarização de direita e esquerda. O que eu acho que é ruim é quando ela passa de um ponto em que você não cuida de quem mais precisa. Porque a função do político é levar comida para as pessoas que estão com fome, levar saneamento, habitação. Acho que o Tarciso tem falado muito dessa coisa, ele tem um número que me impressiona, Rodrigo, que a meta dele é entregar 250 mil habitações no estado de São Paulo. Não estamos falando de 250 mil famílias com a casa nova. E quando a polarização impede essas entregas, aí eu acho que ela começa a ficar ruim, porque o povo elege o governante para receber casa, para receber saneamento. Ontem eu passava ali por Mauru e a prefeita me dizendo da dificuldade com a crise hídrica. Então você imagina faltar água na casa do cidadão nos tempos de hoje. Então nesse momento os governantes precisam se unir para levar o básico para a população. É assim que eu vejo. Mas a polarização já existia, ela só não pode ser extremada a ponto de prejudicar o povo. Eu só queria complementar uma coisa que eu acho o seguinte, essa polarização, você traz, tem duas questões. Uma que você traz uma clareza das ideias de que um e o outro defende, só que por outro lado ela traz um aspecto negativo de que você, se você é de um campo, você efetivamente não pode apoiar nada que venha do outro e vice-versa. E numa polarização você tem sempre um caminho do meio também, um caminho de equilíbrio, de moderação. Eu quero enxergar o que o outro tem de bom, eu quero tentar entender se o outro está conseguindo fazer alguma coisa que possa unir as duas frentes. Então essa polarização de que tudo que o outro faz é ruim, tudo que eu faço é bom e vice-versa. E se você não apoia o que o A faz, você automaticamente é B. E se você não apoia o que o B faz, você automaticamente é A. Eu acho que isso prejudica muito o debate político no Brasil. Então isso dá margem para as fake news, essa avalanche de ataques que de você não fez tal coisa, você defende tal projeto, e aí você se transforma ou num santo ou num demônio. E isso é ruim, isso é péssimo. Então eu vejo isso com muita preocupação. Eu acho que a gente tem que sim continuar defendendo as boas ideias, você tem que continuar tendo clareza naquilo que você defende, mas sem fazer com que isso se torne uma verdade absoluta a ponto de demonizar o outro lado. Então, claro, tem ideias de esquerda, por exemplo, que eu não concordo e não vou concordar nunca, porque são valores pessoais meus que eu construí ao longo da minha vida. Mas isso me impede de dialogar com o pessoal da esquerda? Não me impede, a gente faz diálogos na cidade, não tem problema nenhum. Do mesmo modo eles, quando olham para a direita e olham com esse olhar nocivo de que tudo que sai da direita é ruim também, não ajuda em nada no debate. Então eu acho que a gente tem que tentar achar o ponto de equilíbrio. Tudo na vida é ponto de equilíbrio. Sim. Presidente, qual vai ser o peso do ex-presidente Jair Bolsonaro na eleição deste ano, nos municípios, nas prefeituras? Inclusive aqui no caso de Rio Preto, o senhor deve ter recebido essa informação, ao pré-candidato do PL, o Coronel Fábio, que é comandante da Polícia Militar aqui de Rio Preto, virou uma questão aí de que a candidatura dele decole de fato se o Bolsonaro pegar na mão dele e declarar apoio aqui em São José de Rio Preto. Inclusive ele está em Brasília para tentar uma vinda do presidente Jair Bolsonaro. Qual que é a avaliação que o senhor faz? O presidente Jair Bolsonaro, o apoio do Jair Bolsonaro, por exemplo, seria suficiente para vencer uma eleição para a prefeitura de Rio Preto, por exemplo, na sua opinião ou não? Ó, eu tenho tempo, minhas avaliações, elas, eu deixo de lado as emoções, eu uso dados e números. Eu tenho tempo que eu não vejo uma pesquisa aqui em São José do Rio Preto, mas eu tenho olhado pesquisas no Estado como um todo. Na grande maioria das cidades, o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro é um apoio importante. É óbvio que você tem exceções, você tem cidades em que o presidente Lula se destaca um pouco mais, mas a grande maioria das cidades, o apoio do ex-presidente é importante. O governador Tarcísio é um grande eleitor também em todo o Estado de São Paulo. Isso é fruto de leitura de pesquisa. A gente viu muita pesquisa em que tem a pergunta, em caso de o ex-presidente Jair Bolsonaro lhe apoiar, isso muda seu voto, não muda. Então, ele ainda é um eleitor importante no Estado de São Paulo. Eu não sei te dizer o tamanho disso aqui em São José do Rio Preto, se é a ponto de fazer o prefeito ou não. Acho que a gente teria que medir a cidade. Tem cidades em que isso tem uma relevância muito maior e tem cidades que tem uma relevância menor, mas não tem como negar que o apoio dele é um apoio importante no Estado de São Paulo. Sim. Levando em consideração esse cenário político como um todo, a gente conversando de direita e esquerda, qual que é a importância para o partido de eleger? Lógico, primeiro vou passar por 24, mas de eleger o presidente nacional dos republicanos, Marcos Pereira, para a presidência da Câmara Federal o ano que vem. Eu acho que esse é um grande projeto que o partido está imbuído nacionalmente. Se você dialoga com deputados em todos os estados, eu que venho do Espírito Santo, conversei esses dias com Gilberto Abramo de Minas, o presidente Marcos conseguiu, sob a liderança dele, envolver todos os deputados a nível nacional para esse projeto. Isso é um projeto importante, é um passo importante para o partido. Eu acho que o presidente está maduro, está mais pronto para ocupar uma posição como essa, e nós estamos juntos, até porque o partido foi construído sob essa lógica de ser um partido unido. Então não tem, se o senhor ligar desde o Amazonas ao Rio Grande do Sul, está todo mundo envolvido na tentativa de ter liderança do partido, ocupando esse espaço importante no Brasil. Sim. Diego, essa pergunta acho que é mais dirigida a você. O partido aqui em Rio Preto, em 20, tomou uma postura de oposição ao prefeito Adi Araújo, o governo do prefeito Adi Araújo, e agora no movimento, na contramão disso, decidiu apoiar a pré-candidatura do Itamar Borges, que foi escolhido como sucessor e pré-candidato pelo MDB. Como é que você avalia o eleitor, o eleitorado do Republicanos, da Coronel Helena, nesse movimento? Ele entende que isso faz parte do jogo político, ou não? Você acredita que é um erro? O que você ouve? Bom, a sua pergunta é muito boa, porque ela me dá margem para eu poder, inclusive, ponderar a respeito disso. Primeiro ponto, o partido jamais vai deixar de se posicionar. Nós vamos sempre tomar uma posição. E quando você toma uma posição, você agrada um lado e desagrada o outro. Então isso é da vida, tá? Serve para tudo. Segundo ponto, e esse talvez o mais importante, o apoio é ao Itamar Borges, o candidato é o pré-candidato até aqui, porque a regra impõe a gente de dizer que ele é pré-candidato. O pré-candidato é o Itamar Borges, não é o Edinho. Nós tomamos uma posição de realmente fazer um contraponto ao prefeito, um contraponto ideológico, ou melhor, ideário, de ideias, de programa, porque a gente acreditava realmente que podíamos fazer um governo melhor. O plano de governo que nós estamos construindo está aí para provar que daria para fazer sim algumas coisas melhores do que vieram sendo feitas. Nós não compomos o governo do prefeito Adinho nesse tempo todo, nem agora, nesse momento. Então, nós mantemos a nossa posição em relação ao governadinho. Eu respeito o prefeito, a história de vida, a carreira política. Eu já cansei de falar isso repetidas vezes em várias manifestações públicas, em escrita, falada, enfim. Mas nós discordamos de muita coisa que vem sendo feita em diversas áreas. Então, a nossa discordância é em relação ao governo, a parte do governo, a parte do que foi feito ou do que deixou de ser feito. Em relação ao Itamar, nós vamos apoiar o Itamar Bordes. Então, o nosso acordo, a nossa construção, as propostas, os pedidos que nós fizemos ao Itamar em relação a absorver o plano de governo, as ideias, dar espaço para o partido num futuro governo, isso tudo foi combinado, foi tratado com o Itamar e o grupo do Itamar. Então, continuamos na mesma posição, respeitando o prefeito, trabalhando a favor, eu acho que é importante mencionar isso, Roberto, que embora nós tenhamos uma posição independente, independente barra oposição, nós nunca fomos contra a cidade. O Marcos Pereira, através do nosso trabalho, do meu trabalho em especial, foi o deputado federal que mais destinou recursos para a cidade, num momento de oposição. Acabamos agora, inclusive, de comunicar ao prefeito, hoje mesmo, inclusive, de que foi publicado no Diário Oficial a liberação de mais um milhão de reais para a saúde, para incrementar a saúde nas UPAs, que é um setor sensível do governo. Aquele que foi anunciado em... Isso, o próprio Marcos Pereira anunciou esse recurso de um milhão, que somado, inclusive, com a obra lá de reforma, de ampliação da Praça de Esportes, a nova iluminação. Então, a gente já destinou recursos para máquinas, equipamentos, recape. Mais de 40 ruas de Rio Preto foram recapeadas com recursos do Marcos. Num momento da pandemia, foi o deputado que mais destinou recursos. Isso no campo da oposição, barra independência, dependência, barra oposição. Então, sendo parceiros do governo, efetivamente participando do governo, vamos conseguir ajudar muito mais. E o Marcos, sendo presidente da Câmara, melhor ainda. Porque aí eu vou ficar em cima dele também, para conseguir liberar mais recursos para a cidade. Então, o nosso acordo, nosso combinado, é com o Itamar. O Itamar é uma pessoa, o Adinho é outra. Então, são coisas diferentes. Por isso que eu gostaria, e acho que é uma boa oportunidade, de deixar isso claro também. Tá certo. Presidente, você viu que o nosso podcast voa? Passa rápido, é bom, né? Passa rápido, bate-papo gostoso, franco, né? Sim, bacana. Respondendo as perguntas. O Diego, essa colocação sua aqui, esse esclarecimento, é importante. Porque as pessoas, às vezes, não têm acesso. Ou fica com algum receio de perguntar, ou não teve oportunidade de questionar. Sim. Porque acaba sendo o papel do jornalista, né? Verdade. Presidente, nós temos o Pedro Roberto, que foi o partido. Historicamente, o Pedro, ele saiu aqui da esquerda, foi até vereador do PSOL, teve toda uma carreira política. Junto com o Diego, fez uma articulação que o levou à presidência da Câmara, e esse namoro aí era antigo, hein? Republicanos, com o vereador Pedro Roberto, que acompanhava a história. Roberto veio na... Alguns convidados, não, Gustavo, por isso que eu estou questionando. Foi feito aí algumas gestões, e o Pedro acabou no Republicanos agora, sendo um dos principais quadros do partido para a eleição, com o pré-candidato à reeleição. Candidato à reeleição, né? Ele é pré-candidato a vereador também. Como é que o senhor avalia a questão desse tipo de quadro, que tem um histórico, um passado na esquerda? O Diego fala que evoluiu, né? Evoluiu politicamente. É possível evoluir. E esse tipo de quadro tem liberdade no partido? Ou... É porque eu pergunto que o Pedro, ele flerta ali, uma linha, uma atuação política meio que o João Paulo Rio, que é do PT, o vereador muito combativo. Do PSOL, né? Desculpa. Historicamente. Ele é do PSOL. Mas o pai é do PT. O pai dele vai ser pré-candidato pelo PT, é prefeito, né? Como é que o senhor avalia? Ele tem liberdade total ou tem que ler a cartilha também do republicano, seguir uma linha de coerência ideológica? Se bem que hoje o forte da turma aí, principalmente do vereador, não é ideologia, né? Como é que o senhor avalia esse tipo de situação? É, outro dia fazendo uma análise, Rodrigo, você tem muitos casos no Brasil, você vê que o PSDB é um partido de centro-esquerda. E o PSDB foi um grande partido em São Paulo e no Brasil. Tem muitos casos, desde a época de PCB, de MDB, de Arena, de gente que hoje está nos partidos de direita e de centro-direita, que tiveram história na esquerda. Aldo Rebelo. Aldo Rebelo. E tem vários. Se você pegar vários que estão no PL, passaram pelo PSDB, passaram por algumas, que é um partido de social-democracia, um partido de centro-esquerda. Eu acho que essa coisa, no dia a dia, o que o Republicanos tem que é um guia para nós? Ele tem um manifesto, que vale a pena você dar uma olhadinha no site do partido, um manifesto que fala um pouquinho, principalmente, de dois pilares importantes, que é ser liberal na economia e conservador nos costumes. Obviamente que nós precisamos sempre dialogar para chegar a um entendimento com os nossos quadros. O Pedro é um quadro super qualificado, é um quadro que realmente cuida das pessoas que mais precisam. Tem um reconhecimento da população de Rio Preto, a gente recebeu ele com muita alegria. Mas a gente não tem tido muita dificuldade no que diz respeito à condução das principais pautas que regem o manifesto. E eu digo muito mais na Câmara, porque o presidente Marcos senta, explica um pouquinho, mostra o manifesto, seguem a mesma direção. Então eu acho que eu não vejo dificuldade, acho que o Pedro vai se enquadrar muito bem, vai seguir sendo um grande vereador e representante do Legislativo de Rio Preto aqui na cidade. E se Deus quiser vai ter uma votação expressiva. A gente estava falando de Câmara e o Diego estava falando, só fazer um lembrete que vale a pena. Você falava de eleição de presidência da Câmara. Acho que o Estado de São Paulo deve ter orgulho dessa tentativa do presidente Marcos de buscar a presidência da Câmara, porque tem tempo que nós não temos um representante do Estado de São Paulo e ele é um único posto até agora. O Nordeste tem se destacado, então chegou a hora de São Paulo abraçar esse projeto, é um pedido. E a gente acha que para o Estado de São Paulo ter um presidente da Câmara é algo que volta a trazer o Estado para ser locomotiva, um desenvolvimento, já que a gente tem um governador que faz um trabalho belíssimo. Então o presidente da Câmara vai ser um orgulho para o Estado. Sim. Para a gente estar concluindo, Diego, presidente, obrigado, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Alguém chegando no partido para as convenções, agora em breve nós teremos convenções partidárias, alguém pode chegar ainda no partido ou não? Nesse período agora eu acho que não pode mais. É a legislação, mas vai vir, tem alguém que vai desembarcar no partido de qualquer maneira, para apoiar os candidatos a prefeita, vereador, tem alguém de expressão que vai fazer algum jeito de mudança de partido ou não? Não, nós tivemos um movimento importante na janela, saímos aí de 23 para 62 prefeitos, 385 para quase 800 vereadores, aumentamos a disputa, a representatividade em cidades importantes, criamos muitas mulheres, a prefeita lá de Praia Grande, a Raquel, é uma cidade muito grande, e temos uma expectativa super otimista para as eleições de 24. E aí a partir daí a gente pensar no projeto 26, trazendo sim pessoas que representam, acho que o partido está muito focado nacionalmente nessa coisa da eleição da Câmara, e nos seus estados, e ampliar os seus representantes, nas câmaras de vereadores e nas prefeituras. Bacana. Presidente, mais uma vez eu agradeço a presença do senhor aqui no podcast e do Rodrigo Lima, e o Diego também, o Diego que retornou, nós gravamos em um outro estúdio ainda, né, Diego? Foi, foi mesmo. Nós estamos de Casa Nova, pela primeira vez aqui, e muito obrigado pela sua presença aqui no podcast também. Obrigado mais uma vez pelo convite, quando o Rodrigo começou o projeto eu creio que eu fui o primeiro a ser entrevistado, ainda no canal do YouTube. A gente sempre bateu uma bola boa, sempre com análise de cenário, ajudando sempre a fazer essa reflexão. E eu quero fazer um registro aqui, que eu acho que é importante dizer, que o Republicano de São Paulo ganhou muito com a vinda do Roberto. Eu já falei isso N vezes, mas eu acho que isso é importante deixar registrado, é um cara que tem uma grandeza como pessoa, é um cara muito capacitado, foi secretário de Estado por duas vezes, secretário municipal, tem uma experiência, conseguiu fazer dois deputados federais em um estado que tem nove vagas. Então, fez o prefeito da capital lá em Vitória, que é a cidade dele, e eu estou tentando ver se eu consigo convencer ele a vir morar em Rio Preto, sair de São Paulo, né, porque eu fiz esse movimento, eu fui para São Paulo, fui para Brasília, depois voltei, não quero mais saber da capital. Eu estou convencendo ele, a segunda vez que ele vem, já tomou da água, já tomou Levite, se ele tomar de Ibirá, então ele não volta mais, entendeu? Então, deixar isso registrado, dizer que a gente tem tido todo suporte, a presidência estadual está muito presente, né, então quero deixar esse registro e dizer que nós estamos muito bem servidos e a região toda vai se beneficiar disso com certeza, e os números nós vamos alcançar dentro do que ele apontou e acho que nós vamos sair com prefeitos orgânicos, prefeitos que estão dentro de um projeto, prefeitos que vieram porque quiseram vir para o partido, não foi porque foi feito nenhum tipo de pressão ou coisa do tipo, foram prefeitos que vieram porque acreditam no projeto, acreditam no Tercezio, acreditam no Marcos, acreditam no Roberto, acreditam nos coordenadores que estão no dia a dia. Quero fazer uma menção especial ao Cleber Tavares, que cuida do partido aqui junto com o Freire, junto com o Natan, e dizer que nós vamos continuar atuando de forma muito próxima dos municípios. Então, só isso. Tá certo, mas muito obrigado também pela presença, viu, presidente? Ô, Rodrigo, é uma honra para a gente, agradecer as palavras do Diego, agradecer a confiança do presidente Marcos Pereira, agradecer a confiança do governador Tarcísio, e dizer que você é uma referência aqui no jornalismo local, da região, e sempre que possível vou passar para tomar um café, fazer uma visita e bater um papo contigo, porque o Diego, como disse aqui, como gosta muito de você, ele fica só me mandando lá, ó, ver o Rodrigo Lima, ver o Rodrigo, ver o Rodrigo, o Diego é um grande amigo seu e fã seu e do seu trabalho. Então, obrigado pelo espaço, e estou sempre à disposição. Sim, eu agradeço demais. Pessoal, olha, você viu que bate-papo aqui, presidente estadual do Republicano, sou o Roberto Carneiro, o Diego Polakini também, você pode depois rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, e no X, o antigo Twitter, porque você sabe, jornalismo é que tem lado! o seu! Um abraço e até a próxima, pessoal! O que é isso? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto